Bom dia galera, Rafael Oficial BR364 Tô aqui esperando a peça aqui da Pomp Peça Chegou aqui ó, tá usando aqui Ó, pegando agora Ó, pegando agora E aí galera, o café aqui é só material de qualidade E aí meu querido, bom dia Ó, aí sim, dá direito aqui, toca Ó, pegando agora Ó, pegando agora Ó, pegando agora Ó, pegando agora Ainda bem. Noi. A gente vai ficar aqui. Eu vou ficar com a mão. Noi. Eu vou ficar com a mão. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.